Saiu o novo lugar secreto do Brookin Heavy Sal, sal, rapaziadinha aqui, quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookin Heavy pra mostrar um novo lugar secreto pra vocês Isso mesmo, rapaziadinha, é um novo lugar secreto que dá pra entrar E véi, quer dizer, não é 100% secreto, né? Acho que muitos de vocês já conhecem esse lugar Mas, véi, como tá saindo bastante lugar secreto Eu vou acabar mostrando esse daqui pra vocês Ficarem por dentro de todos os lugares secretos, né? Mas então, rapaziada, pra vocês verem esse lugar secreto Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final Porque, mano, é um pouco diferenciado esse lugar Então assista até o final, que é super importante, tá bom, galerinha? Também eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo pra algum amigo seu Pode ser um, pode ser cinco, pode ser quantos vocês quiserem E também, rapaziadinha, se não for inscrito, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai três vídeos por dia, todos eles aqui no Brooking Heavy Então, se você gosta de Brooking Heavy, já se inscreva, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Bom, vou começar a contar e posso sortear todos 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, galerinha Então, se você conseguiu, deixem nos comentários Eu consegui E rapaziadinha É... como vocês sabem Tá tendo algumas atualizações aqui no Brooking Heavy E recentemente saiu um novo lugar secreto Isso mesmo Além desse daqui do hospital, tem um lugar secreto que acho que poucas pessoas conhecem Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês Não é esse lugar secreto que eu vou mostrar É um outro lugar secreto Então, mano, deixa eu entrar aqui, aproveitar e ver isso daqui se mudou alguma coisa É, não mudou nada, ainda continua da mesma forma Eu ainda não descobri o que isso daí significa Mas eu tô tentando descobrir, rapaziada Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô E um dia, um dia não, uma hora eu descubro o que que é Porque, mano, é muito estranho isso aí, né E rapaziadinha É... Esse lugar secreto que eu vou mostrar pra vocês Ele é bem interessante E, se eu não me engano, ele tem um bug dentro dele Que eu posso trazer em outro vídeo se vocês quiserem, né Se vocês gostarem desse, eu posso estar trazendo esse novo Google Game Então, deixa o vídeo de likezão Compartilhe com o seu amigo, né Também, pra ele ajudar a deixar o vídeo de likezão Ih, consegui subir aqui, velho, primeira vez Mas enfim, vamos indo ali Que é bem de buenas, bem de buenas Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui É esse lugar secreto Brincadeira, não é esse daqui não Mas esse daqui é um bom lugar secreto, né, rapaziada Mas não é esse daqui não Deixa eu... Oh, meu Deus, eu caí de novo Deixa eu subir de novo Subi de novo Bom, rapaziada Como vocês podem ver Aqui parece ser um lugar qualquer, né Aqui em cima e tal E, mano, sempre me bateu uma curiosidade Será que tem como entrar aqui, nessa parte aqui? Aí eu fiquei pensando Hum... E se por acaso eu fosse deitado assim? Eu entraria facilmente, né Mas... Não, não dá pra entrar nesse daqui Se eu não me engano, não dá, né Deixa eu testar um negócio É, realmente não dá pra entrar nesse daqui, rapaziada Está comprovado cientificamente Que não dá pra entrar nesse daqui Mas aqui em cima dá pra entrar normalzinho Porém, rapaziada Não é esse lugar aí que eu quero mostrar pra vocês Não é esse daqui É dentro dele que eu quero mostrar pra vocês Como que entra lá dentro uma galzinha Bom, é bem simples, rapaziada Eu confesso que eu não sabia disso Mas é bem simples Literalmente muito simples Olha isso E, véi Eu tava pensando Se aqui tá, tipo, aberto assim Provavelmente vai sair alguma coisa aqui dentro Um botão secreto Alguma coisa pra gente se locomover pela agência Essa agência do mal aí E, véi Eu acho que vai ter alguma coisa aqui Porque, ó Tem, tipo, um negócio meio errado aqui Não sei Eu acho que vai sair, tipo, um botão azul Aqui dentro Não é 100% certeza, rapaziada Mas eu acho E, véi Eu tô muito ansioso pra saber Que que vai acontecer aqui dentro Nesta caixa Porque é, tipo, uma caixa, né E, tipo, não é normal Aqui tá aberto e tal Então eu creio que vai sair alguma coisa aqui dentro Sim, véi Eu tô ansioso pra descobrir o que aqui é Porém, eu queria descobrir O que que é isso daqui Se, tipo, a gente vai aqui embaixo Banananã E aqui é bem mais alto do que parece, véi Ó Ah, não Tá certo Mas eu queria saber como entrar aqui, véi Isso daqui é muito interessante Muito da hora Aí eu queria descobrir como que entra Porém, eu ainda não sei como que entra Nesse lugar aqui de cima Mas, enfim, rapaziada Ao meu ver Eu acho que vai sair algum botão secreto Nesta entrada aqui Quase certeza Quase 100% certeza Porém, ainda não sei E, rapaziadinha Dentro desse lugar aqui Tem um bug que você consegue o prêmio Então, se vocês quiserem que eu traga Deixem nos comentários E enchem o vídeo de likezão Que eu vou tá trazendo, tá bom? Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando pra aqui Bum Não se esqueça de deixar seu likezão Compartilhar o vídeo com um amigo Se for não no canal Se inscreve E ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai vídeo novo todos os dias Três vídeos no dia Então, se você gosta de Brookin Heavy Já se inscreva Porque os vídeos são todos de Brookin Heavy Quer dizer Tem vezes que é Outros joguinhos do Roblox Mas se inscreva, tá bom? Também, galerinha Se vocês querem participar De um sorteio de 400 Robux Corre lá no meu Instagram Arroba Lá tá tendo um sorteio de 400 Robux Então corre pra participar Que vai até o dia 26 de maio 26 desse mês Então corre, 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 corre Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui Fui